O artesanato caxiense está expandindo o seu campo de atuação. Os produtos criados com o aproveitamento de recursos da natureza agora estão disponíveis no shopping center da cidade. A inauguração da loja Edmer Chaves Assunção, fruto de parceria entre a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, e a administração do shopping, foi nesta terça-feira. A gente viu essa parceria quando o Caxias Shopping nos convidou, convidou a Prefeitura e a Secretaria da Mulher para fazer essa parceria, e nada mais interessante do que uma loja de artesanato feito por artesãos de Caxias dentro do shopping. Muita gente chegava e perguntava para a gente, o que é que eu posso levar de lembrança de Caxias? E a gente sentia muito essa falta, e a gente tem muito a agradecer à Prefeitura, à Secretaria da Mulher, que abraçou essa ideia junto com a gente, a loja era belíssima, é um presente, assim, eu acho que para a cidade. Dezenove artesãos estão com seus trabalhos sendo expostos para serem comercializados no Centro de Compras. São profissionais como Conceição Oliveira, que está constantemente se aprimorando por meio dos cursos oferecidos pelo Centro de Artesanato da Secretaria da Mulher. A gente vai fazer um novo curso, a gente sempre aprende não só aquele que a gente vai fazer, o curso que está sendo oferecido, mas sempre a gente tem outro conhecimento através dos colegas. Artesão há dois anos, Abenilson Dias, acredita que o local dará mais projeção à riqueza da produção artesanal de Caxias. A gente sabe que aqui a cultura é muito valorizada, essa parte de arte, de pintura, essas coisas, e muitos outros que não tinha aqui no momento, né? E agora a grande oportunidade chegou e a gente tem de abraçar. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, destacou que a parceria com o shopping engrandece a produção personalizada e original do artesanato da Princesa do Sertão, que aos poucos conquista espaço e valorização. Uma parceria que a gente tem como objetivo principal, divulgar os trabalhos de nosso artesão dentro do nosso próprio município e para todos aqueles que por aqui passarem. E o município irá trabalhar para que esse espaço seja constante e que outros espaços sejam criados dentro do próprio município para que a gente possa expor esse produto e, consequentemente, fazer com que esse comércio seja divulgado cada vez mais, e seja difundido cada vez mais e essas pessoas possam ter condições de produzir cada vez mais com a venda desses produtos.